Bom, este aqui é o microfone Fifine K670 sem popfilter. Esse popfilter ficou até um pouco grande, né, mas... E agora este é o microfone Fifine K670 com o popfilter. Vou assoprar o microfone aqui também pra gente fazer uns testes. Lembrando, este áudio aqui não vai passar por edição, então se estourar o volume e tal, está sem edição este áudio.